Com relação às desonerações, seu ministro, eu fico muito intrigada com isso. Eu tenho um professor que, modestamente, me daram algumas aulas já há 11 anos, que é o professor Cláudio Adilson, da MCM, e que é um conservador, como vossa excelência, na economia, um liberal, e ele ficou também, junto comigo, muito intrigado, porque em todas essas reformas, ninguém quis mexer no principal e no grosso, que eram as desonerações. São quase ou mais de 300 bilhões de reais em desonerações. E, na Receita, tem pessoas que dizem que é muito melhor mexer com o difuso do que mexer com o específico. Eu sei, porque aqui na rampa deste Congresso e do Palácio do Planalto, quem paga a passagem aérea é muito mais fácil de fazer o seu lobby. Então, acaba ganhando e dificultando mexer nas coisas mais difíceis. Atinge o Congresso, os financiadores de campanha e tudo mais, nós já sabemos como funciona o Congresso Nacional. Isso não é nenhuma crítica, apenas um fato constatado. Agora, é muito difícil para eu entender e votar, senhor presidente, uma desoneração na folha, uma reoneração na folha de pagamentos, que eu sou a favor de tirar um pouco de cada desoneração que foi dada. Dilui isso num corte vertical, começando de todos os itens que nós solucionamos os nossos problemas. Agora, o senhor me pede para votar uma reoneração na folha de pagamentos, ou o presidente Michel Temer, e, ao mesmo tempo, dar uma desoneração nos investimentos de produtos importados. Eu não vou entrar no mérito. O mérito é maravilhoso. Desonerar investimento é maravilhoso. Desonerar folha é maravilhoso. Então, vamos deixar essas duas coisas aqui de lado. Todo mundo é unânime em achar que desonerar imposto, aliás, é sempre muito ruim, quanto mais mal aplicado. Então, se isso no mérito é maravilhoso, como é que nós vamos dar essas duas sinalizações aqui no Congresso para o nosso eleitor na rua? Quer dizer, eu vou desonerar empresas petrolíferas, que todo mundo sabe, na cabeça e no imaginário popular, que são empresas riquíssimas, diga-se de passagem, para eu tirar e desonerar a folha que eu vou estar atingindo o trabalhador, aquele que está de carteira assinada. Como é que nós vamos explicar isso? Eu tenho dificuldades, muitas dificuldades com essa sinalização dúbia, com essa sinalização dupla, transversa, uma hora uma coisa, uma hora outra. Eu queria que o senhor me explicasse direitinho qual é a estratégia disso. Desonerar uma e onerar a outra. E quero dizer que, na minha avaliação, modesta avaliação, esse foi um dos erros mais graves que a presidente Dilma cometeu na economia, que ela mesmo, confessa, desonerou demais. Empresas até importadoras, que agora vocês estão desonerando. Empresas que ganharam e não deram nada para a sociedade. Então, essas desonerações teve um custo altíssimo para a sociedade brasileira e para o povo, porque foi dada com boas intenções, para aumentar o emprego, mas nem sempre a boa intenção ocorre. E, na verdade, não alterou em nada. E nós criamos um rombo associado à queda de receitas que o país teve em 2015, especialmente.